Pras safada que diz que é foda, essa aqui é pra vocês Pras niveta que diz que é foda, essa aqui é pra vocês As novinha embrasada, senta, senta até de manhã As novinha embrasada, senta, senta até de manhã Eu, Bertinho, Youtube, braço, dano, sacacinha, com a boca Desce, desce, xerequinha, desce, xereca, quicando, quicando com força no peru dos cafetãs Desce, 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 xerequinha, desce, xereca, quicando com força no peru dos cafetãs Nasci o caute americano, e o bigode infininho Eu tô com a groque de roupa e ela vem julgar pra mim Vem na onda da balinha e chama tua amiga também O DJ que tá tocando e chama tua amiga também É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém Vem na onda da balinha e chama tua amiga também É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém E aí, DJ VK? Pronto, beijo pela chacoalha, xereca, mano Ó, ei, DJ VK Gonzaga Nasci embriado na favela Tem que respeitar o cara Para, 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 é união dos aninhos As safadas aqui diz que é foda, essa aqui é pra vocês As novinha embrasada senta, senta, senta até de manhã Desce, 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 desce xerequinha Desce, desce xereca, quicando com força no peru dos cafetãs Lancei o corte americano e o bigode infinim Eu tô com a groc de roupa e ela vem julgar pra mim Vem na onda da balinha e chama tua amiga também O DJ que tá tocando e chama tua amiga também É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém Vem na onda da balinha e chama tua amiga também É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém É, hoje que tu fode com a tropa, tu mantém E aí DJ VK, outro beijo pela chacoalha xereca mano Esse é o de Gonzaga, nasci embriado na favela Tem que respeitar o cara, é a união dos amigos